Oi meus amores, tudo bem com vocês? Primeiramente, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Estamos aqui na casa da Pri, esse é o quarto que estamos ficando, né? Que é o quarto das crianças. Esse quarto lindo, todo planejadinho. Oi gente, tudo bem? Bom dia, né? Acabamos de acordar. Bom dia, acabamos de acordar. Nossa luluzinha aqui, ó, ela dorme na caminha da Beliche. Gente, os meninos aqui, tá um calor. Gente, isso foi uma coisa que, cara, eu tô amando demais aqui, porque quando saímos de Americana tava um frio garoando. Chegamos aqui, é calorzão o dia inteiro e eu amo isso. Mas eu não sei o que que deu nessa mãe que de noite o neném tossiu e eu já corri colocar o quê? Blusa de frio nele. Ele deve tá passando um calor. Júlia, dia, mãe, bom dia. E tem outro nenêzinho aqui, olha. Olha que delícia de neném. Galera, hoje eu vou gravar o nosso dia aqui pra vocês, tá certo? Eu não gravei o nosso dia de ontem, porque a Pri e a Anny já gravaram, então vocês vão poder conferir tudo lá no canal delas. Hoje eu vou ir fazer a minha sobrancelha. Eu escutei um amém, porque é um negócio que tá feio, viu? Ela tá quase se juntando, assim, uma na outra. E aí, olha que coincidência. Eu perguntei pra Pri, aonde que a Pri faz a sobrancelha dela. E ela me mostrou o trabalho da menina. Cês acreditam, gente, que é uma menina? Eu já conversei com ela, né, na época que eu tava grávida. Enfim, dos meninos, ainda faz mó tempão. Salvei o número dela no meu WhatsApp, que eu sempre acompanhei o trabalho dela pelo status do WhatsApp. E eu sempre fiquei tipo, caraca, meu, ela arrasa demais. Marquei pra hoje mesmo. E vocês vão poder acompanhar tudo aí do outro lado. Espero muito que cês gostem. E bora lá, né? Deixa eu parar de falar aqui, cara. Meu Deus, eu falo muito. Né, filhos? Já acordou. Bom dia, minha mãe. Ai, que delícia de sorriso. Bom dia, amor píncipe. Fala, bom dia, filha. Bom dia. Bom dia, princesa. Ô, meu Deus. Só falta esse nenê aqui, ó. Só falta esse nenê aqui, acordado. Eu vou até mostrar pra vocês de perto a minha sobrancelha, pra vocês não acharem que eu tô exagerando. Olha isso. Cara, ela tá tipo muito... Da hora de fazer. Bom dia, crianças. Galera, o Gabriel foi na padaria buscar alguns pães. Eu já estou indo lá fazer as sobrancelhas. Eu comi metade de um pãozinho. Enfim. Já chamei o Uber aqui. Prefiro que o Gabriel fique aqui com as crianças, porque tá muito calor. Olha o sol que tá. Do que eles colocaram as crianças no carro, pras crianças passarem calor, ficarem irritadinhas. Fui lá no carro, já peguei minha bolsinha aqui, ó. Olha a gente que eu tô indo, gente. Short, blusinha e chinelo de dedo que eu comprei ontem. Deixa eu mostrar pra vocês. Quando eu estava montando minhas coisas, eu falei, Gabriel, não vamos esquecer do chinelo. Aí ele, não, não vamos. Depois chegamos aqui, fui procurar o chinelo. Cadê o chinelo? Só se o Gabriel não procurou direito. Depois eu vou dar uma olhada, que homem é assim, né? Tem duas cabeças, mas não pensa com nenhuma. E olha só. Aí ele foi no mercado ontem e comprou essa Havaiana aqui pra mim, gente. Detalhe, viu? Ela é tamanho 37, 38 e eu achei que ela ficou um pouquinho pequena. Olha isso. Eita, pezão. Se for lá praia, precisa nem de lanche. E olha quem que vai comigo. Tava aqui fora. Vamos deixar sozinha. É, então. Eu não conheço nada aqui, gente, mas, né? Tava aqui fora e ela, Graça, por que você me chamou pra ir com você? Eu falei, vamos. Eu também que ela já tinha ido. Tô aqui fora, vamos. E ela tá vindo, gente. Olha o Uber, ó. Nosso Uber acabou de chegar. Fazer o mapeamento, né? Que é as marcações que eu tinha lá na bala. Eu dou preferência. Gente, eu amei. Tá muito nindo. Ehehe. Gente, saindo aqui da designer de sobrancelhas, olha esse pé de amora, Brasil. Ó, já pedi um copinho ali. Foi ideia da Paty o copinho, viu? Eu ia guardar na bolsa. Ia machar tudo. E, cara, fazia muito tempo que eu não comia amora. Que delícia. Aí eu fui pedir o copinho pra Linda, né? Que é a designer. Ela falou que esse pé é dela que a gente pode pegar, viu, amiga? Dela? É dela. E o Gabriel acabou de chegar. Aí ele vim pra ele. Ele vai esperar. Ele vai esperar. Vai, Paty. Vai, Paty. Vai, Bê. Vai, Bê. Vou pegar ali embaixo, gente. Pera aí. Olha o nosso copo de amoras. Já dei pras crianças. Eles gostaram. E é isso. Bora voltar pra casa da Pri. Acabamos de chegar aqui na casa da Pri. Os meninos... Gente, eu nem vou chegar muito perto deles pra eles não me verem. Lembrar que eu tô aqui e começar a chorar. Mas eles tão assistindo um desenho ali. Ó. O Gabriel tá aqui. Tô comendo um pãozinho. Eu tô tomando um suquinho natural. A Lulu tá na piscina. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá ali com a tia Pathy, ó. Se divertindo. Olha lá, gente. O Miguelzinho. Tô tampando aqui a barriguinha dele. A Lulu tá ali também. Ei, gente. A gente tomar banho. Mas tem neném chorando aqui do meu lado. Porque ele tá sem camiseta. Tá muito calor. Mas ele tá chorando porque ele quer mamar e dormir. Só que vamos almoçar agora. Né, Beguels? Fala pro pessoal. Que o Pedrinho tá chorando que ele quer dormir. E o Miguel também tá chorando. Fiz o Pedrinho dormir e o Miguel não quis. Mas ele tá aqui, gente, ó. E a Lulu tá aqui brincando. Do que que você tá brincando? De cachorro e de casinha. De cachorro e de casinha. Tá brincando com a Sossô. O Bairro Quim tá aqui também. Galera, agora são que horas? Olha, gente. Onde tá meu filho e o pai tentando pegar. Falando. Vem, Miguel. Vem, Miguel. Pode virar. Enfim. Agora são seis horas. E vamos para o sítio do Tchudubá. É isso, né? Sítio do Tchudubá, é. Pai do Dani e Dani. Do Dani e Dani, gente. E aí eu vou gravando pra vocês. Agora a tarde foi uma tarde de descanso, né? Eu fiquei aqui no quarto com as crianças. Depois eles foram brincar um pouquinho mais. Ó, eu coloquei um shortinho jeans aqui. Eu tava com esse body. Eu tava com esse body e eu tava com aquele short de ficar em casa rosa. Sabe? Que vocês sempre veem eu com ele. Aí eu coloquei só um shortinho jeans. Gata. Arrasou, mozão. E é isso. Gente, que mulher. Hoje, contar uma coisa que aconteceu. Me senti o cara mais sortudo do mundo. Que susto é lindo. Oh, meu Deus do céu. Oh, bichinha. Que linda. Ela é muito carinhosa. Tem que ser um cachorro amoroso, né, Manu? Demais. Se a gente tiver um cachorro um dia, vai ser dessa raça também. É como que é essa raça? Labrador golden. Golden retriever. Golden retriever. Mas então, gente, voltando ao assunto. Hoje, me senti o cara mais sortudo do mundo, né? Fui buscar a Grazi quando ela foi fazer a sobrancelha. Gente, vocês não sabem a sensação que é você chegar em um lugar e, tipo, olhar a sua esposa ali e falar, Caramba, eu tô vindo buscar ela. Uma mulher gata, velho. Deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês aqui, gente, que foi o nosso cafezinho da tarde. Que, aliás, estava uma delícia, né, amor? Pensa num dorinho gostoso, que é aqui da Casa de Bolo de São José do Rio Preto. Esse aqui é um bolo de fubá com goiabada. Nossa, eu particularmente amo, hein, amor? Hum, você chegou a experimentar isso aqui? Não, né? Nem esse, né, amor? Você nem comeu. Gente, comeu tudo isso aqui. Ainda faltou, mas não comendo. Você vê como o negócio tá bom, viu? Olha isso, gente. Esse bolo de chocolate, que delícia. Bem recheado. Esse ganache também é muito gostoso. Cafézinho da tarde de respeito, né? Nem preciso falar pra vocês que o Pedro tá amando, né, gente? O espaço que tem aqui. Olha só. Tá se divertindo, correndo. Olha isso, olha isso. Ai, meu Deus do céu. A Laurinha sassou ali. Olha o Dani, Dani. Olha o Dani, Dani. Por que que ele tá chorando? Ele tá chorando porque ele quer fazer carinho no cachorro. Não, o cachorro não quer o carinho dele. E o cachorro é bravo. É esse cachorrinho aqui, amor. E ele é dócil até você fazer carinho. Né, Fui? É um pouco desconfiada, entendeu? Desconfiazinha. Você tá brincando, meu amor. E a Lulu fez uma amiguinha e tá brincando de pega-pega. A gente tá toda suja. Mãe brinca de pega-pega. Vai, filha, brincar com ela. Gente, olha só o que aconteceu. O Pedrinho teve que tomar um banho. A Pri emprestou uma roupinha do Baruquinho. Por quê? A gente tava lá na mesa conversando e do nada ele vomitou um monte. Mas tipo um monte. Coisa desde o almoço. As amoras que eu dei pra ele hoje, ele vomitou. Vocês acreditam? E não foi só uma vez, né? Foram até ele vomitou. Aí fui. Andei, dei dois passos. Vomitou de novo, mais dois. Vomitou de novo. Foi três vezes seguido. Um cheiro horrível, horrível. Um vômito rosa. Vômito em si já tem um cheiro péssimo, né? Mas o dele, realmente, eu nunca vi um vômito tão fedido igual o dele. Nossa, amor. E tava rosa. E aí, gente, que a gente tá achando que pode ser porque ele correu muito aqui, né? Ele ficou... Nossa, vocês viram aí. Eu gravei um pouquinho pra vocês. Nossa, mas ele não parou desde a hora que ele chegou. Ele tava correndo muito. Mas a gente vai ficar observando porque... Nossa, eu fico muito preocupada, cara. Quem é pai, quem é mãe vai me entender. A gente fica muito preocupados. Mas o vômito, ele nunca é um bom sinal, né, gente? Nunca é um bom sinal. E ainda mais quando é repentino, assim, né? Gente, estamos indo levar os meninos. Por que os meninos? Porque o Pedro vomitou mais. Eu dei mamar e ele vomitou todo o mamar dele. E o Miguel tava com ânsia, sabe? Fazendo força pra vomitar também. Ele tá bem amuadinho, ó. Então eu vou levar ele pra desencargo de consciência. Pro médico receitar as coisinhas pra eles melhorar. Né, filho? No nome de Jesus, vai ficar tudo bem. Qualquer coisa a gente volta pra casa pra cuidar deles lá também. Enfim. Eu vou dando notícias pra vocês. Chegamos aqui. O cabelo tá ali com o Miguel, gente. O Pedrinho tá aqui, ó. Vomitando um monte. Só do caminho pra cá ele vomitou mais três vezes. Oh, meu Deus. Gente, é o seguinte. Bom dia, né? Agora já é sábado de manhã. Depois da última vez que eu gravei pra vocês. Eu falei pra vocês, né? Levei os meninos no médico. Eles receberam um diagnóstico de garganta inflamada. Pois, no caminho de voltar do sítio pra casa da Pri. Começou a vomitar o Miguel e a Laurinha da Anne. E aí, chegando aqui, a Luísa começou a vomitar também. Depois a Anne. Enfim. Tá quase todo mundo ruim. Eu não tô ruim, graças a Deus. O Gabriel também não. Mas, assim, essa madrugada foi difícil. Com as crianças vomitando aqui. Eu coloquei um balde aqui no quarto. A Luísa tá vomitando muito. Ontem os meninos tomaram injeção pra vômito. E ele receitou um antibiótico. Cefalexina. Ontem mesmo a gente ia embora. Quando a gente tava... A gente chegou do hospital. Falamos pra eles. Ó, a gente tem medo de passar pras crianças, né? Que a gente achou que só os meninos estavam doentes. E aí eu falei, gente, eu vou embora pra Americana. Pra não passar pras crianças. A gente tava vindo. Aí começou o Miguel e a Laurinha da Anne. E aí... Enfim, tá todo mundo ruim. Eu pensei, eu vou pegar três horas de estrada com eles vomitando no carro. Não vai dar certo. E agora começou a Lu também. Enfim, eu não preguei o olho essa madrugada. Tô morrendo de cansaço. A Anne e o Regis também não. Mas é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o nosso dia. Um beijo. Orem pelas nossas crianças. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.